Nesta semana o saber direito é sobre o procedimento comum no novo código de processo civil. O professor João Augusto Castro fala nas aulas sobre petição inicial, audiências de conciliação e mediação. Tudo isso e muito mais você vê agora. Olá meus amigos, bem-vindos de volta. Essa é a nossa aula número 5 do nosso curso de procedimento comum à luz do novo CPC. Nós que já falamos de coisa boa demais, falamos na aula número 1 de petição inicial, depois de emenda. Na aula número 2 passamos a indeferimento, improcedência, eliminar. Falamos de coisas importantíssimas no que atine ao artigo 3.3.2, na possibilidade do juiz em proceder de plano à pretensão do autor. Depois falamos de respostas do réu na aula número 3, respostas do réu na qualidade de contestação, reconvenção. Vimos o que mudou em contestação. Falamos da contestação 4 em 1, que a contestação ganhou ainda mais corpo à luz do novo CPC. Na aula número 4 falávamos de providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo e depois passamos ao saneamento. Bom, e é aqui no saneamento que nós conseguimos fazer uma transição entre a fase de saneamento do processo e a fase estrutória decisória. A fase estrutória decisória de cá, a fase de saneamento de cá, nós fizemos a transição na última aula e eu chamo vocês novamente a isso. O saneamento do processo, que é concebido no artigo 357, o juiz vai preparar o processo, parando suas arestas, fixando os pontos controvertidos, especificando as provas, resolvendo questões pendentes, preparando o processo, ou por decisão, ou numa audiência de saneamento em cooperação, preparando o processo para o próximo passo dele, que é para o próximo ato do procedimento comum, que é a nossa audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento. Pois bem, professor, qual é o nosso assunto da aula de hoje? Na nossa aula número 5, professor, eu que venho te acompanhando aí nos quatro outros encontros, estudando o procedimento comum, as remissões que o senhor faz, eu estou aqui com o código aberto, bacana, que excelente. Na nossa aula de hoje, nós falaremos de audiência de instrução e julgamento, dando mais relevo aos pontos mais importantes, àqueles que sofreram mais alteração, faremos o mesmo com sentença e com coisa julgada. Sem a pretensão, é verdade, de esgotar completamente os temas. Qualquer desses temas mereceria, às vezes, um curso inteiro. Mas a nossa intenção durante o curso inteiro foi trazer à baila, trazer ao debate, os principais acontecimentos do novo código, as principais inovações no que atine ao procedimento comum. Sem perdermos a lógica, sem perdermos o raciocínio, ato por ato, então nós conseguimos concatená-los um a um, mas dando mais relevo àquilo em que o novo CPC trouxe mais alterações no procedimento comum. Procedimento comum que agora é só comum. Lembra dela, um? Procedimento comum agora é só comum. Não há subdivisões do procedimento comum em comum ordinário e comum sumário. Pois bem, audiência de instrução e julgamento. O nome dela já fala muito sobre audiência. A audiência é para instruir e julgar. No mesmo ato, é um ato processual complexo, com várias finalidades, eu tenho a instrução processual, em especial para a colheita de provas que são orais, e o próprio julgamento. Então, um ato processual complexo. Um ato dentro do qual se praticam diversos outros atos. E aqui, nessa lógica de instrução e julgamento, prevalece a atividade de instrução e a atividade decisória do juiz. Perfeitamente. Professor, quais são as novidades ali para mim? Deixa eu te contar, pelo menos, de uma forma mais breve, como acontece a audiência, para aí nós podemos falar das grandes alterações nessa ritualística, nesse rito da audiência de instrução. Pois bem, audiência, primeiro, ela é pública. A audiência é pública e aqui sem muita novidade. Você vai tratar a audiência, quem está anotando aí, eu tenho que ter cuidado com vocês, no artigo 358 ou artigo 368. Do artigo 358, o artigo 368, nós temos o tratamento legal nesses 11 artigos da audiência de instrução e julgamento. E o 368, que é o último artigo, diz que ela é pública. A audiência de instrução e julgamento é pública. Então, em regra, ela corre as portas abertas, acessível às pessoas, acessível ao público, ressalvadas as restrições legais. Ou seja, ressalvadas as situações em que ela tem seu acesso negado a qualquer um do povo, quando o processo corre em segredo de justiça, a audiência, por certo, também não será pública. Perfeito? Além de ser pública, professor, o juiz exerce poder de polícia. O juiz exerce na audiência poder de polícia. E não é qualquer polícia, é aquele poder de polícia administrativo, onde o juiz pode limitar liberdades das partes em busca do interesse público. Pode exortar as partes para tratar uma outra com urbanidade. Pode exortar, inclusive, o representante do MP. Pode mandar retirar da sala de audiência aquele que se comporte ferindo o decoro da audiência. Então, o juiz tem na audiência poder de polícia. Ela é pública. O juiz exerce na audiência poder de polícia, podendo, então, controlar a audiência, a ponto de poder retirar coercitivamente alguém da sala de audiência que comporte sem o devido respeito ao ato de instrução. Pois bem, agora, professor, ela é pública, o juiz tem poder de polícia, mas como é que essa audiência se inicia? Muito antes da audiência, na sala de audiência, nós temos que, esperando a audiência, ter noção que a audiência vai se iniciar. E, para isso, há um momento chamado pregão das partes. Apregoadas as partes, convidadas as partes à audiência. Geralmente, é uma moça, não é isso? A gente fica esperando lá, uma moça com a voz bonita, parece aeroporto, não é assim, professor? É, esperando lá, vem, autor fulano de tal, réu fulano de tal, ação de cobrança. Aquilo é o pregão das partes. As partes sendo convidadas à sala de audiência. Pregão das partes. O primeiro momento da audiência, já na frente do juiz, a audiência de instrução começa na sala de audiência a partir da renovação da tentativa conciliatória. Uma renovação da tentativa de conciliação. Perceba, nós já falamos que o juiz tenta conciliar as partes, na verdade, não o juiz, mas o conciliador ou o mediador, no primeiro ato do processo, há uma tentativa conciliatória. Quase obrigatória, não é isso? Nós vimos que é muito difícil de não acontecer audiência, de conciliação tem que ter dois nãos e tudo mais. O primeiro ato do procedimento comum, no novo CPC, é uma audiência que é concebida para tentar a autocomposição, autocomposição, por meio de conciliação ou por meio de técnicas de mediação. Bom, nós temos o primeiro ato que tenta conciliar e agora o último ato do procedimento, ou um dos últimos atos do procedimento, que é a audiência de instrução. O juiz inaugura a audiência renovando a tentativa conciliatória. Ainda que na primeira oportunidade ela foi frustrada, o juiz deve, como ato de validade da audiência, como validade do processo, como um pressuposto de validade, renovar a tentativa conciliatória. Renovação da tentativa conciliatória. Foi frutífera a tentativa, a renovação da tentativa? Foi. O juiz homologa o acordo. Não sendo frutífera, o juiz sugeriu novamente a autocomposição. Deu as partes oportunidade para se conciliarem, para a autocomposição, adotando as técnicas também de mediação, de conciliação. Não foi possível. Bom, não sendo possível a composição, a autocomposição na abertura da audiência, nós passaremos propriamente à produção das provas. Passaremos à produção das provas na audiência de instrução e julgamento. Bom, o que cai muito em prova de concurso e deve te orientar durante a audiência, você que nunca participou de nenhuma, quer conhecer o rito da audiência antes de participar da primeira, tenho aqui a atenção à ordem da produção da prova na audiência. Então, de novo, ela começou por um pregão. Apregoadas as partes, estavam presentes, o juiz inaugura a audiência, renovando a tentativa conciliatória. Renovada a tentativa conciliatória, se ela foi exitosa, homologa-se a autocomposição. Por meio de uma sentença de mérito. Homologou, sentença de mérito. Não sendo possível a autocomposição, passa-se a parte importantíssima da audiência, que dá nome a ela, que é a instrução. A instrução na audiência é a instrução oral. Porque o que não precisa ouvir, eu posso fazer por documento, por juntada. A audiência de instrução serve à colheita das provas orais. E nós começamos a audiência com oitiva do perito e do assistente, ou dos assistentes técnicos. Então, a primeira prova produzida na audiência, após a frustração da renovação conciliatória, da renovação da tentativa conciliatória, primeira prova produzida, a primeira pessoa a ser ouvida na audiência é o perito. Claro, quando isso for necessário. Quando houve necessidade de produção de prova pericial, podem muito bem as partes, ou até mesmo o próprio juiz, ficarem com dúvidas sobre o laudo pericial. E o perito seria, então, intimado para comparecer na audiência de instrução para prestar esclarecimento sobre o laudo pericial. O perito, então, presta esclarecimento sobre o laudo pericial e é o primeiro participante a ser ouvido na audiência. O perito é ouvido na tentativa de prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial. Pois bem, depois do perito, professor, depois do perito, há necessidade, quando houver requerimento, de oitiva do autor e réu. Então, se há perito e ele foi intimado para esclarecimento, ouve-se primeiro o perito. Ouvido o perito, passa-se a oitiva das partes. Depois, depoimento pessoal das partes. Fala o autor, enquanto o autor fala, o réu se retira, depois volta o réu e fala o réu. Depoimento pessoal das partes. Depoimento pessoal do autor, que é requerido pelo réu, e depoimento pessoal do réu, que é requerido pelo autor. Chamado depoimento pessoal das partes. Sua dúvida pode ser, professor, qual que é o sentido, qual que é o interesse de ouvir as partes no processo? Bom, ouvir as partes no processo não tem, por certo, o intuito de obter testemunhos delas. As partes não são testemunhas de si mesmas, porque a testemunha não pode tomar partido. A testemunha não pode torcer para a vitória do autor, tampouco para a vitória do réu. Não poderia, então, o autor e o réu serem testemunhas de si mesmos. Por certo, cada um torce para, o autor torce muito para ele, o réu torce muito para a sua própria vitória. Então, por certo, não há no depoimento pessoal a característica de testemunho. Depoimento pessoal das partes não é depoimento juramentado. As partes não prestam juramento. Ah, estou aqui, excelência, e vou dizer só a verdade. Se não dizer a verdade, sai daqui preso. Não existe isso em depoimento pessoal das partes. Elas não são as partes juramentadas. Não estão condicionadas ali, além do ideal de boa-fé, claro. Há um ideal de boa-fé, todos digam a verdade no processo. Mas depoimento pessoal das partes não é um testemunho, não é uma prova obtida por meio de testemunho. Não há juramento nessa prova. Não há juramento de dizer apenas a verdade sobre pena de prisão. Tá bom? Bacana. Professor, se depoimento pessoal não é juramentado, para que o juiz ouve, então, autor e réu? Então, o que é essa dúvida, professor? Para que ouvir autor e réu se esse povo não é juramentado, se cada um torce por si mesmo? Por que ouvir autor e réu? Atenção. Autor e réu são ouvidos muito mais na tentativa da obtenção de confissões. Eu ouço autor e réu porque é provável que, falando os fatos, narrando os fatos, como eles aconteceram para o juiz, o autor acaba caindo em contradição. Se havia algum deslize, algum equívoco, alguma mentira, lá na petição inicial do autor, que foi elaborada pelo advogado, por certo, às vezes, entre o falar para o advogado e o que realmente aconteceu, há uma diferença significativa. Então, o autor traduz ao advogado o que aconteceu, o advogado passa para a petição inicial uma coisa, e o juiz, ao ouvir o autor, o autor acaba caindo em contradição. E, ao cair em contradição, obtém-se as confissões. E as confissões é o que há de mais importante no depoimento pessoal das partes. Depoimento pessoal das partes é um depoimento muito mais para obtenção de confissões. Porque se o autor simplesmente ratificar tudo o que já disse na petição inicial, sem tirar nem pôr, sem mudar nenhuma vírgula, não houve importância no sentido do depoimento pessoal. Depoimento pessoal é um depoimento pessoal para obtenção de confissão. Pois bem, veja, então eu tenho aqui, começo pelo perito, depois eu tenho a oitiva do autor, depois a oitiva do réu. Oitiva do autor e do réu que corresponde ao depoimento pessoal das partes. E aí, professor, depois que eu ouvi autor e réu? Veja, perito, autor, réu, depois, no final da instrução da audiência, é que são ouvidas as testemunhas. Testemunhas do autor, testemunhas do réu. Aqui sim, aqui sim, um ponto muito importante de mudança do novo CPC. No procedimento de oitiva das testemunhas, ao invés de fazer a pergunta para o juiz, e o juiz reperguntar a testemunha, agora a própria parte, por meio do seu advogado, por certo, perguntará a testemunha. A própria parte, o advogado da parte, faz a pergunta à testemunha. Não há mais aquele telefone sem fio. Parte pergunta, o juiz escuta X, repergunta Y, a parte responde Z, vai para o termo de audiência W. Nós quebramos um pedaço desse telefone sem fio. E a parte fará a pergunta diretamente à testemunha. No novo Código. Assim como já tem, já sofreu mudança no Código de Processo Penal, no rito do júri, nesse sentido, não é isso? Meus alunos do júri aí, minha galera que gosta de penal, não é assim? Aqui no processo civil agora também, a regra é que no procedimento comum, a parte faça a pergunta diretamente à sua testemunha. Claro, isso não tira do juiz a necessidade de indeferir as perguntas que são, que forçam o erro, que levam a testemunha ao erro, o juiz pode continuar fazendo controle das perguntas, indeferindo as perguntas, por exemplo, que não dizem respeito aos fatos controversos, uma pergunta sobre um fato que não é controvertido mais, um fato que já foi até mesmo confessado pelo réu, o autor vem e pergunta, o juiz pode muito bem indeferir. Então, o fato da própria parte formular a pergunta à testemunha não tira do juiz a necessidade de fazer controle sobre as perguntas que são dirigidas às testemunhas. Perfeito? Legal. Quantas são mesmas as testemunhas? Eu brinco que é uma combi de testemunha. Cabe testemunha demais. Cada escritório tem uma combi. Dez testemunhas do autor, dez testemunhas do réu, podendo o juiz limitar até três para cada fato. Dez do autor, dez do réu, limitadas até três por fato. Bacana? Ótimo. Vamos terminar aqui o nosso procedimento na audiência. Você já sabe que ela é pública. Você sabe que o juiz tem poder de polícia na audiência. Esse poder de polícia é um poder de polícia administrativo, por meio da qual o juiz restringe liberdades individuais em busca do interesse público e da boa audiência, da boa instrução na audiência e que as provas são produzidas. Primeiro o perito, depois o autor, depois o réu, depois as testemunhas. Eu chamo a sua atenção aqui para um detalhe importante. Para quem faz prova, os mnemônicos são importantes. Veja, perito, autor, réu, testemunhas. Isso forma o mnemônico, partes, um bisuzinho, partes, perito, autor, réu e testemunhas. Partes. Isso é a ordem de produção das provas na audiência. Bacana? Pública, poder de polícia, por fim. Terminando a colheita da prova, terminando a colheita da prova oral, passa-se a fase de julgamento. E o juiz pode sentenciar no ato da audiência, indo para o termo, a sua sentença, ou em 30 dias. Mas antes disso, antes disso, antes de sentenciar, o juiz tem que dar às partes ainda a possibilidade do tal do debate oral. Então, veja só. A pregão das partes, renovação da tentativa conciliatória, produção das provas orais na ordem das partes, perito, autor, réu, testemunha, depois debates orais. O que é esses debates orais? São alegações finais orais. Alegações finais orais é a oportunidade que as partes terão agora, seus advogados, num prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para fazerem o seu resumo dos acontecimentos. Na verdade, é uma boa oportunidade para que a parte resuma os seus fatos, demonstrando que eles estão agora acobertados pelas provas e reformule a pretensão. Reitere o pedido. Excelência, durante todo o processo, o autor disse que o veículo do réu estava em alta velocidade. O que acaba de se atestar agora com a testemunha número 2, que diz que vinha na pista oposta e que o veículo do réu, um gol vermelho, vinha em alta velocidade. Reitera-se, portanto, o pedido, reface, portanto, o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos materiais. Então, é a oportunidade que as partes têm de resumir os acontecimentos processuais, demonstrando para o juiz que as provas fornecidas e colhidas agora corroboram os fatos narrados pelo autor ou pelo réu durante todo o processo. Aquela concepção de que as partes têm dois grandes ônus, o ônus de alegar e o ônus de provar. E agora é a oportunidade que eu tenho para falar para o juiz, Excelência, me desincumbir dos meus dois ônus. Aleguei e provei. Tudo bem? Pregão das partes. Renova a tentativa de conciliação. Produz-se as provas. Perito, autor, réu, testemunha. Alegações finais. E agora, professor, como é que termina essa audiência? Sentença no ato da audiência ou no prazo de 30 dias? Quando no prazo de 30 dias? Para nós terminarmos aqui, porque eu sei que tem uma perguntinha sobre a audiência. No prazo de 30 dias, quando, professor? Ou porque o juiz não quis julgar na audiência, é uma possibilidade, ou porque os debates orais, as alegações finais orais, foram substituídas por alegações finais escritas. Se o juiz verificar a complexidade dos fatos ou do direito, converte as alegações finais orais em alegações escritas. Se isso acontecer, o juiz tem que esperar as alegações finais chegarem no prazo de 15 dias, sucessivamente 15 dias as partes têm para as alegações finais escritas e, a partir disso, o juiz terá um prazo de 30 dias para proferir sentença à luz do artigo 366. Está legal? Vamos agora à pergunta do nosso telespectador sobre a audiência, sobre a audiência de instrução e julgamento. Vamos a ela. Quem competirá a intimação das testemunhas para a audiência de instrução e julgamento? Bom, até então, eu apresento o rol das testemunhas no CPC buzaidiano, no CPC antigo, e o próprio Poder Judiciário providencia as intimações. No novo Código, uma vez que nós vimos que o Código se orienta pela cooperação, e a cooperação não é só o juiz cooperando com as partes, é as partes cooperando entre si também, para se obter, em tempo razoável, a melhor solução possível do conflito de interesse. Nesse caso, no novo Código, competirá à parte, ao advogado da parte, a intimação das suas próprias testemunhas. Em regra, a intimação será feita pelo próprio advogado da parte. Então, eu arrolo as testemunhas, verifique, eu arrolo as testemunhas e compete a própria intimação delas, em regra, por carta, por AR, devendo agora juntar o AR no processo. compete ao próprio advogado da parte a intimação das suas próprias testemunhas. Essa é a regra. É claro que uma vez intimada não compareceu, poderá ser intimada pelo Poder Judiciário, inclusive com comparecimento coercitivo. Mas a regra é que o próprio advogado intime a testemunha por AR, por carta, juntando nos autos tempestivamente o AR cumprido. Está bacana? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Então, aqui, a intimação deve ser feita pelo próprio advogado da parte às suas testemunhas. Professor, eu ouvi falar de um negócio lá também, do novo CPC, de que o advogado pode levar as partes independentemente de intimação. É verdade? Pode a própria parte conduzir as suas testemunhas independentemente de ter intimado as testemunhas? Sim. Só que tenha um cuidado aqui. Levar as testemunhas independentemente de intimação não significa levá-las sem arrolar as testemunhas. Veja, eu tenho o ônus de arrolar as testemunhas se quiser que elas sejam ouvidas. Eu devo arrolar as testemunhas porque arrolar as testemunhas é dar condição para que a outra parte verifique se elas podem ou não ser ouvidas como testemunhas. Porque se eventualmente uma delas é incapaz, eventualmente uma delas é impedida, eventualmente uma delas é suspeita, o juiz escolherá o depoimento na forma de informante, na condição de informante, não como testemunha. Não seriam juramentadas. Então, uma coisa é apresentar o rol das testemunhas, outra coisa é poder levá-las independente de intimação. Então, eu tenho que apresentar o rol, eu tenho um ônus como parte de apresentar o rol das testemunhas que eu quero ouvir, mas isso não tira a possibilidade de levá-las independentemente de intimação. Tá bom? E conduzir as testemunhas sem intimação não tira a necessidade, não acaba com a necessidade de arrolar as testemunhas. Então, ainda que eu as leve independentemente de intimação, a parte tem que arrolar as testemunhas tempestivamente. Tá legal? Muito boa pergunta, nos deu oportunidade até para falar de mais coisas. Bacana? Vamos aqui com isso terminar a nossa parte de audiência de instrução e julgamento. Não que a gente tenha visto a audiência inteira tratado de todas as minúcias, mas partilhamos aqui das principais novidades desse ato processual complexo que é a audiência de instrução e julgamento. Pessoal, entendido isso, você viu que a audiência culmina na sentença? Que ela é una? A audiência é una, viu? É importantíssimo isso, disso tem que ir em prova. A audiência é una, sempre una. Ainda que o juiz suspenda ela para continuar em outra oportunidade, quando, por exemplo, faltou um perito, ou quando, por exemplo, ele quer ouvir uma testemunha que foi referenciada pela parte, ele pode suspender a audiência numa oportunidade, artigo 365, e suspende a audiência numa oportunidade para continuar a audiência em outro momento, mas a audiência de instrução e julgamento é sempre una. Está legal? E culmina na sentença que julga o processo, na sentença que julga procedente, que julga improcedente, que julga parcialmente procedente, ou que eventualmente extingue o processo sem resolução do mérito. Pois bem, já que o nosso assunto é em sentença, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Vamos tratar agora de sentença. Eu preciso que você, agora que está com o vadiméco na mão, se oriente pelos artigos 485 ao 495 do novo CPC. 485 ao 495 do novo código. Sentença. Mas veja só, antes de nós começarmos a tratar sobre o conteúdo da sentença, antes de nós verificarmos os elementos da sentença, eu quero que você saiba e consiga traduzir com seus termos depois, isso é aprendizado, a gente aprende bem a matéria quando você consegue conversar com a pessoa, às vezes que não tem informação na área nenhuma e a pessoa consegue, e você consegue explicar para a outra pessoa entender. Então, o que é sentença? Imagina alguém perguntando para você, você faz direito há tanto tempo e eu te vejo aí subindo com esse vadiméco na mão. O que é sentença? O que é uma sentença? Uma pergunta aparentemente simples, aparentemente simples. Bom, quando eu estudei há algum tempo atrás, sentença ainda era o ato do juiz que punha termo ao processo. Sentença é o ato do juiz que põe termo ao processo. Ponto final. Aprendi assim, achei aquilo fantástico na redação antiga do artigo 162, sentença é o ato do juiz que põe termo ao processo. Fácil, fácil de explicar para todo mundo, fácil anotar no caderno, eu achei aquilo brilhante. Só. Que logo depois, ou logo quando eu me formei, estava entrando em vigor uma lei que é a Lei 11.232 de 2005. Você aí que estuda conhece muito essa lei. 11.232 de 2005 é a lei que muda a execução dos títulos judiciais, ou que na verdade termina a mudança da execução dos títulos judiciais. essa mudança que começa na Lei 8952, Lei 8952 de 94, que muda o artigo 461, vem para a Lei 10.444 de 2002, que muda e que acrescenta ao CPC o artigo 461A, isso tudo na tentativa de tornar o processo da execução dos títulos judiciais numa execução sincrética. Esse sincretismo processual, essa mudança para o sincretismo, culmina na Lei 11.232 de 2005, que entra em vigor em 2006, que trata do artigo 475A até o 475R, criando uma nova etapa no procedimento da execução dos títulos judiciais de pagar quantia certa. Então, agora, quando o juiz, a partir desse instante, quando o juiz sentenciasse condenando o réu a pagar 15 mil reais, ao invés de pegar uma carta de sentença e iniciar um processo autônomo de execução, nós buscaríamos apenas o cumprimento da sentença no mesmo processo onde a sentença foi fabricada, no mesmo processo onde a sentença foi forjada. Então, produzida a sentença nesse processo, eu continuo o processo no intuito de buscar o cumprimento da sentença. Essa mudança não é uma mudança do processo de conhecimento, só, é uma mudança do processo de execução. O processo de execução que até então era um processo sempre autônomo passou a ser um processo autônomo para os títulos extrajudiciais e um processo sincrético, um cumprimento de sentença num processo nos títulos judiciais. Então, quando o título é judicial, uma sentença civil condenatória que transita em julgado, ao invés de nós inaugurarmos um novo processo, nós buscamos, a partir da 11.232 de 2005, o cumprimento da sentença dentro do mesmo processo. como se nós pudéssemos pensar em dois módulos, um módulo processual de conhecimento e um módulo processual de execução. Pois bem, nessa ideia de dois módulos, um módulo de conhecimento e um módulo de cumprimento de sentença ou de execução, como preferirem, você se pergunta, professor, o que a sentença tem a ver com isso? O que o conceito de sentença que o senhor começou a tratar tem a ver com isso tudo? tem a ver, pessoal? É porque sentença, como eu te falava até então, era conceituada como sendo o ato do juiz que põe fim ao processo, que põe termo ao processo. Acontece que a partir do instante em que a sentença não mais extingue o processo, sendo possível nós continuarmos, elas tecermos o caminho do processo buscando o cumprimento dela, nós não podemos mais afirmar que sentença é o ato que sempre põe fim ao processo, porque nem sempre isso vai acontecer. às vezes a sentença não é o marco final do processo, mas apenas uma divisão, um fim do marco de conhecimento ou coloca fim à parte cognitiva para nós inaugurarmos a parte de cumprimento da sentença. Então, a mesma lei que cria o cumprimento de sentença de pagar quantia certa foi responsável pela modificação do conceito de sentença. A mesma lei que foi responsável por mudar a execução dos títulos judiciais cuidou também da mudança do conceito de sentença. Veja bem, no novo código, o conceito de sentença definido no artigo perdão, desculpem, no antigo CPC, o conceito de sentença trabalhado no artigo 162, parágrafo 1º, no antigo, no CPC de 73, mas já com uma nova culpagem depois de 2006. Tá? 11.232 muda o CPC antigo, dando um novo conceito de sentença. sentença passou a ser o ato do juiz não mais conceituada finalisticamente. Não era mais o ato que punha fim ao processo, mas passou a ser conceituada tendo como lastro o seu conteúdo. Sentença passou a ser tratada como o ato do juiz que implica em uma das matérias do artigo 267 ou do artigo 269 do código antigo. Esse ato é sentença? Não sei. Ele trata de matérias do 267? Então é sentença. trata de matérias do 269? Não é sentença. Mas esse conceito, pessoal, é um tanto quanto falho, porque nem todas as matérias do 269 sugerem sentenças e nem todas as matérias do 267 o fazem. Basta nós pensarmos aqui no reconhecimento de prescrição de um dos três pedidos formulados. O autor formula três pretensões e o juiz reconhece que uma delas está prescrita. Essa matéria sempre foi tratada no 269 inciso 4, mas não é uma sentença. Então, que ruvem os tambores. Que ruvem os tambores, professor. Olha só. Qual que é o conceito novo de sentença? Uma vez que tem um conceito antes de 2005, ou na verdade antes de 2006, quando a lei entrevigou, um conceito pós-2006 que não fala mais do elemento finalístico da sentença, que era só ligado ao conteúdo, e nós temos agora no novo código um conceito novo de sentença, do artigo 203, parágrafo 1º. Artigo 203, parágrafo 1º, conceitua sentença no novo CPC. No novo CPC, sentença. É um híbrido, é um conceito híbrido, é um pouco do que ela já foi antes de 2006, com o conceito que nós tínhamos até então. Eu somo os dois conceitos e faço um conceito um pouco mais acertado. Bom, sentença para o novo código é o ato do juiz que extingue o processo ou pelo menos extingue a fase de conhecimento então veja, sentença é o ato do juiz que extingue o processo de execução ou pelo menos põe fim a fase de conhecimento e trata de uma das matérias do artigo 485 ou do artigo 487. O que aconteceu, professor? é uma soma dos dois conceitos. Sentença voltou a ser um ato finalístico que tem a finalidade de pôr fim ao processo ou pelo menos a sua fase de conhecimento. Porque quando a sentença não encerra o processo pelo menos a fase de conhecimento ela encerra. Então a sentença continua sendo um ato que tem a aptidão de pôr fim a alguma coisa. Se não ao processo pelo menos a sua fase de conhecimento. mas além disso além de ter aptidão além de ter o elemento finalístico de pôr fim ao processo a sentença também é um ato de conteúdo do 485 e do 487. O ato só é a sentença quando extinguir o processo ou pondo fim à fase de conhecimento cuidar de uma das dez matérias do 485 ou uma das três matérias do artigo 487. bom sabendo que sentença agora é esse híbrido de sentença finalística com conteúdo de sentença é uma soma dos dois conceitos que nós tivemos nos últimos anos de sentença quando ela fala que conteúdo de sentença é 485 e 487 nós precisamos desvendar esses dois artigos. Bom 485 é o primeiro artigo que trabalha sentença no novo CPC. A matéria de sentença como eu já havia dito é tratada do 485 ao 495 do novo Código. No 485 ele diz o juiz não resolverá o mérito quando? O juiz não resolverá o mérito quando? Inciso 1 quando ele indeferir a petição inicial. Quando o juiz indefere a petição inicial. Nós já falamos disso sabemos até as hipóteses de indeferimento lá na nossa aula número 2 lá no artigo 330 indeferindo a petição inicial o juiz extinguiu o processo sem resolver o mérito e esse ato é uma sentença porque está no conceito de sentença que extinguiu o processo e ao mesmo tempo cuidou de matérias do 485 ou 487 o ato é sentença. Logo inciso 1 do artigo 485 indeferimento da petição inicial. Inciso 2 quando as partes deixaram o processo parado por mais de um ano as partes deixaram o processo parado por mais de um ano abandonaram o processo por mais de um ano nesse caso o juiz também extingue o processo sem resolver o mérito quando as partes abandonam o processo por mais de um ano o juiz o extingue sem resolver o mérito. Inciso 3 quando o autor por não promover as diligências que lhe compete negligencia o processo deixando ele parado por mais de 30 dias por negligência do autor por não promover o autor as diligências que lhe compete o processo fica parado por mais de 30 dias. O juiz também extingue o processo sem resolver o seu mérito e esse há também uma sentença. Me ocorre aqui uma decisão muito curiosa que estava no WhatsApp ficou rodando no WhatsApp nosso por algum tempo que o juiz recebeu a petição inicial distribuiu aliás determinou a citação do réu as partes produziram prova e depois pararam de manifestar no processo. O juiz intima as partes e fala assim alguém quer manifestar manifesta em 48 horas porque se vocês não querem vírgula eu muito menos. Eu adoro isso e é fantástico porque é uma decisão ela pode ser curiosa pode ser engraçada mas ela não é sem educação porque é isso mesmo o processo foi concebido para as partes se as partes abandonam por mais de um ano ou o próprio autor que tem pretensão não pratica diligência e o processo por negligência dele fica parado por mais de 30 dias o que deve acontecer? Primeiro não é instantâneo o juiz intima as partes ou só o autor no caso do inciso 3 ou as partes no caso do inciso 2 para que movimentem o processo para que se manifestem no processo no prazo de 5 dias esse prazo era 48 horas no artigo 267 antigo agora no 485 parágrafo 1º nas hipóteses de extinção do processo por abandono das partes ou por abandono do autor o juiz não pode extinguir sem oportunizar que ela se manifeste no prazo de 5 dias nós voltaremos desse ponto mas eu tenho uma pergunta para responder e eu não posso deixar sem resposta vamos a ela? Posso então afirmar que toda sentença extingue o processo do novo CPC? Todo processo é extindo por sentença mas nem toda sentença extingue o processo basta nós pensarmos numa sentença condenatória de obrigação de fazer não fazer entrega de pagar quantia certa essa sentença pôs fim ao processo depende se não houver pagamento voluntário dos 10 mil reais da sentença condenatória o processo não foi extinto eu tenho uma sentença que não representará a extinção do processo mas o limite entre o processo entre a fase de conhecimento e a fase de cumprimento da sentença a sentença condenatória se não houver cumprimento voluntário ela não representa a extinção do processo porque dentro do mesmo processo a parte pode buscar o cumprimento dessa sentença então a sentença nesse caso não foi o termo final do processo mas apenas o termo da fase de conhecimento para podermos iniciar agora uma nova fase no mesmo processo uma fase de cumprimento da sentença então nem toda sentença extingue o processo não às vezes ela só representa um marco o término da fase de conhecimento mas não o fim do próprio processo tudo bem agora o processo é verdade ele só termina um dia com uma sentença bacana ótimo volta para mim olha só olha só vamos voltar lá nós respondemos a pergunta vamos voltar de onde nós tínhamos parado eu estava tratando com vocês das hipóteses do 485 das hipóteses que autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito falamos do inciso 1 falamos do 2 e do 3 no 3 me permitam voltar um pouquinho que é quando o autor negligencia o processo por não promover as diligências que ele compete o processo fica parado por mais de 30 dias o juiz intima o autor dá a ele a chance de se manifestar em 5 dias e depois extingue o processo só que tem um problema um probleminha se você está com o CPC na mão é rola um pouquinho para baixo a tela ou olha um pouquinho para baixo no seu vadimeco aí 485 inciso 8 485 inciso 8 nesse inciso diz também ser possível depois eu vou voltar eu vou explicar a lógica disso dessa relação que eu tento fazer com vocês diz que é possível extinguir o processo que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação quando o juiz homologa a desistência da ação ele julgará sem resolver o mérito verdade verdade mas atenção aqui o que é desistência da ação o que é essa abrir mão da própria ação é abrir mão do pedido não é renúncia é desistência da ação quando se desiste da ação a parte pode muito bem depois tentar a nova ação tentar a mesma ação com outras provas com novos fundamentos porque quando desiste da ação o juiz extingue o processo perdão sem resolver o mérito acontece que nessa desistência da ação no processo de conhecimento depois que o réu já tiver contestado depois que o réu já tiver contestado eu estou lá no parágrafo quarto e quinto do artigo do artigo 485 depois que o réu contesta só pode o autor desistir da ação só pode o autor desistir da ação se o réu consentir porque concorda comigo que no processo de conhecimento assim como o autor pode ter vitória o réu também pode imagina então que o autor pede para desistir da ação mas o réu já contestou a prova dele é excelente os argumentos são ótimos o réu é intimado réu o autor quer desistir da ação o réu põe-se a pensar se ele desistir da ação o juiz extingue sem resolver amanhã ele melhora essa ação propõe de novo eu não autorizo a desistência agora que o processo está animal para mim eu vou autorizar a desistência de ação não autorize nunca ninguém me faz autorizar se o réu não autorizar a desistência da ação vida que segue no processo só que o autor começou a pensar peraí eu quero extinção do processo sem resolução do mérito por desistência da ação não deu não deu porque o réu fechou as portas para mim ele tem que autorizar não autorizou o que o autor começou a fazer ele tinha que praticar alguma diligência ou havia alguma diligência que competia a sua manifestação uma deslocamento oficial justiça uma um pagamento uma antecipação de um horário pericial atenção o que o autor começou a fazer ele não praticava a diligência que ele competia o processo ficava parado por negligência dele por mais de 30 dias o juiz intimava dava a ele a chance de se manifestar no antigo CP148 horas nesse novo em 5 dias mas não importa autor se manifesta aí porque se você não manifestar eu vou extinguir o processo o autor a só vai extinguir o processo o que ele fazia ficava calado ele abandonou o processo o juiz intimou para manifestar e continuou parado o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito por negligência do autor veja ele não conseguiu pela desistência honesta da ação ele simulou uma desistência abandonando o processo o STJ denuncia então na súmula 240 que o juiz só poderá extinguir o processo por abandono do autor se o réu assim requerer atenção meus amigos se o autor abandona o processo por mais de 30 dias o juiz à luz da súmula 240 só pode extinguir se o réu requerer o novo CPC incorpora essa súmula na sua redação no artigo 485 parágrafo 6 o juiz só pode extinguir o processo por abandono do autor se o réu requerer feito entendeu então por que eu fui no 3 e no 8 para você lembrar que para barrar a desistência simulada há o parágrafo 6 se o autor abandona o processo hoje o juiz só pode extinguir se o réu requerer bacana acompanha voltando no 485 1 já foi 2 já foi 3 já foi inciso 4 por falta de pressupostos processuais de constituição de desenvolvimento válido do processo faltou pressuposto o juiz também julgará o processo e não resolverá o seu mérito é aquela extinção anômala é aquela extinção que o novo CPC não quer que aconteça mas eventualmente não tendo outra saída extingue-se o processo lembrando que o juiz não pode extinguir o processo sem resolver o mérito sem dar às partes oportunidade para corrigir o vício mas se eventualmente não foi possível corrigir o vício era insanável e nós entramos nessas hipóteses de extinção bacana ótimo inciso 5 quando acontecer perempição lidespendência e coisa julgada nós sabemos o que é perempição o autor por 3 vezes abandona o processo e por 3 vezes o juiz extingue 3 extinções por abandono da ação pelo autor na quarta vez o autor está impedido de repropor a mesma ação lidespendência há duas ações idênticas com tríplice identidade as partes são iguais causa de pedir iguais pedi-los iguais são idênticas se elas são idênticas e estão na pendência de julgamento há uma lidespendência pega isso lidespendência lidespendentes de julgamento nesse caso o juiz tem que extinguir uma das duas e vai extinguir qual professor? qual que é o ato do juiz que induz lidespendência? não é a citação? então onde aconteceu a primeira citação válida preserva-se o processo no outro processo que é idêntico haverá extinção coisa julgada também uma tríplice identidade só que uma das ações já foi julgada e transitada em julgado se já há uma ação sobre os mesmos termos que já foi julgada e transitou em julgado eu tenho que extinguir a segunda ação bacana inciso 6 do 485 por falta de legitimidade e interesse por falta de legitimidade e interesse já conversamos sobre isso não se fala mais em condições da ação no novo código isso foi resumido a legitimidade e interesse que para os autores professor Medina professor Fred Dier por exemplo são autores que concebem agora o que sobrou das condições da ação que é a legitimidade e interesse com pressupostos do processo tudo bem? show de bola sensacional professor estou compreendendo estou acompanhando com o senhor aqui o 485 eu estava no 6 inciso 7 extingui-se o processo ou o juiz não resolverá o mérito por convenção de arbitragem havendo convenção de arbitragem o juiz se vê forçado a não resolver o mérito isso quando a parte requerer lembra da nossa aula número 3 na nossa aula número 3 olha só como nós falamos de resposta do réu uma das preliminares é a convenção de arbitragem e o juiz só pode verificar convenção de arbitragem desde que o réu tenha requerido o juiz não conhece de ofício da convenção de arbitragem nem da incompetência relativa então nesse rol do 485 o juiz pode não resolver o mérito por convenção de arbitragem mas lembrando desde que ela tenha sido arguída pela parte ré tudo bem? 7 inciso 8 quando o juiz homologar a desistência da ação nós já sabíamos inciso 9 e penúltimo inciso desse rol extenso de hipóteses de não resolução do mérito quando por morte da parte a ação for considerada intransmissível ação intransmissível então João casado tem duas filhas espera as meninas se casarem e propõe uma ação de divórcio chama as duas meninas faz uma reunião com elas em casa cai muito doente João fica muito doente durante a ação de divórcio chama as filhas em casa elas ficam do lado da cama e elas seguram fortemente a mão do pai o pai diz o seguinte ó minhas filhas tem aqui algumas notícias para dar para vocês primeiro que papai propõe uma ação de divórcio contra a mamãe nossa é papai propôs uma ação de divórcio contra a mamãe segundo é que papai está muito doente papai vai falecer e tem um último pedido que vocês terminem essa ação continuem nessa ação pelo papai papai não quer ficar do céu do inferno lembrando desse casamento infeliz imagina nesse caso nesse caso nessa hora o papai João aperta a mão das duas meninas com mais força um pouco e de uma hora para outra abre a mão fazendo a passagem professor seu brega que caso que é esse João falece no curso da ação de divórcio se João falece no curso da ação de divórcio minha dúvida é podem os herdeiros os sucessores ou o espólio substituir João para terminar o divórcio por ele não nas ações intransmissíveis só resta ao juiz uma saída a extinção do processo sem resolução do mérito legal e no décimo inciso no inciso número 10 nos demais casos prescritos em lei bacana aqui nós passamos por todos os casos esse rol é exemplificativo números apertos não números clausos há outras hipóteses esparramadas do CPC mas eu tenho agora uma terceira dúvida de um amigo ou de uma amiga de casa que vai me fazer uma pergunta e eu quero estou aqui pronto para te responder vamos lá o novo CPC a motivação do juiz na sentença também fará coisa julgada bom nós já tratamos de sentença no seu conteúdo falamos que ela tem o conteúdo do 485 concebemos as 10 hipóteses do 487 nas suas 3 hipóteses quando o juiz rejeita ou acolhe o pedido reconhece prescrição e decadência nós já falamos em outras oportunidades ou simplesmente porque o juiz homologa um acordo homologa uma renúncia homologa um reconhecimento jurídico do pedido pois bem se esse é o conteúdo da sentença professor quais são os elementos dela fazendo isso tudo para te responder os elementos da sentença lá no 489 do novo CPC relatório motivação dispositivo relatório motivação dispositivo no relatório o juiz faz um relato dos principais acontecimentos do processo na fundamentação ele fundamenta ele motiva o porquê julgar assim porquê julga procedente porquê julga improcedente porquê que extingue na motivação ele traz as razões de fato direito e no dispositivo é onde de fato o juiz julga a pretensão acolhendo rejeitando acolhendo parcialmente ou porventura extinguindo o processo isso é dispositivo até então até o CPC de 73 a única parte da sentença que ficava protegida pela coisa julgada pela autoridade pela autoridade da coisa julgada veja o novo CPC quando conceitua coisa julgada diz que é a autoridade da coisa julgada a autoridade de tornar imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso a autoridade que a sentença tem de se tornar indiscutível quando teve seu mérito investigado e não pende mais sobre ela nenhum tipo de recurso pois bem até então a única parte da sentença que estava protegida pela coisa julgada era o dispositivo da sentença porque o dispositivo é onde o juiz de fato julga para acolher ou para rejeitar os motivos da sentença a verdade dos fatos para o juiz não vinculavam outros juízos não tinham efeitos para fora do processo mas apenas efeitos endoprocessuais pois bem a única parte que era protegida na sentença pela imutabilidade da coisa julgada era o dispositivo é aquele julgo procedente para condenar em 30 mil reais aquilo se tornava imutável o restante da sentença não só que tem um detalhe e esse detalhe é muito importante o detalhe importante é o seguinte no novo CPC diferentemente do antigo veja isso que eu vou te contar agora é apontado por alguns autores como top 5 das mudanças do código não sei se chega a tanto mas é uma mudança muito importante no novo CPC a questão prejudicial que era decidida lá na motivação uma questão que prejudicava a pretensão do autor até então julgada na motivação não fazia coisa julgada no novo código a questão prejudicial decidida incidentemente no processo estará também abraçada pela coisa julgada do artigo 503 no 503 então nós temos a possibilidade de ampliação dos limites objetivos da coisa julgada para a questão prejudicial um exemplo para nós finalizarmos com isso respondendo a dúvida aí de casa uma dúvida importantíssima hoje se o autor pede alimentos ele propõe uma ação e pede alimentos o juiz só pode julgar alimentos se eventualmente o réu na contestação diz que não vai pagar alimentos porque não é pai a questão da paternidade é uma questão prejudicial aos alimentos e é julgada hoje na motivação da sentença portanto não faz coisa julgada no novo CPC a resolução da questão prejudicial por exemplo essa paternidade estará também protegida abraçada pelo limite objetivo da coisa julgada pessoal nós falamos ainda aqui de maneira muito concisa diz audiência instrução julgamento falamos de sentença do novo conceito e falei da principal novidade deu tempo para falar disso que bom da principal novidade ainda bem que a pergunta veio a principal novidade da coisa julgada que é a ampliação do seu limite objetivo para abraçar também a questão prejudicial decidida incidentemente no processo que até então não fazia coisa julgada pois bem vamos ao nosso resumo de aula pessoal nós falamos hoje sobre audiência instrução julgamento falamos que essa audiência é una que ela pode sofrer suspensões mas ela é una ela é pública que o juiz tem poder de polícia que ela começa por um pregão depois o juiz renova a tentativa conciliatória terminando aí falamos da fase de instrução vamos falar de sentença verificamos que a luz do artigo 203 o parágrafo primeiro o conceito de sentença hoje é diferente do que era depois falamos de coisa julgada na sua grande novidade que é a proteção também pela imutabilidade da sentença da questão prejudicial decidida incidentemente no processo aquela questão que foi levantada pelo réu da não paternidade de não ser pai decidida pelo juiz mesmo que de forma incidente passará a estar protegida pela imutabilidade da coisa julgada tudo bem? bacana com isso a gente encerra aquilo que nos competia dizer que era falar de petição inicial desde a aula da nossa aula número 1 até a sentença conjugada da nossa aula número 5 quero dizer que foi um prazer imenso pra mim estar com vocês nessas 5 aulas nesses 5 encontros pra falar de coisas que eu gosto pra falar dos meus estudos pra falar de novo CPC espero muito que as aulas tenham sido proveitosas que surtam efeito para as suas provas da faculdade para as suas provas da OAB para as provas do seu concurso fiquem com Deus um grande abraço muito sucesso bons estudos para todos vocês tem dúvidas sobre o assunto? então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.